Bem-vindo ao canal do T11, é isso mesmo, agora eu tenho um canal. E nesse primeiro vídeo eu vim te fazer um convite, você que gosta de desafio, resenha, entrevistas, e já acompanha meus vídeos no Instagram, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, dê o joinha no vídeo e lógico né, compartilha com os amigos porque vem muita coisa boa por aí hein, aguardem.